Música Salve galera, Fiorim Maquinari aí, dessa vez voltando ao nosso Five Nights at Freddy's Cara, no último vídeo a gente quase conseguiu terminar a segunda noite Mas pô, acabou a bateria, eu tomei um susto, acabou, entrou o desespero e não teve muito o que fazer Então antes de mais nada, vai deixando seu like, seu comentário, sua inscrição se você não é inscrito Se você é o seu primeiro vídeo aqui, dá uma olhada lá no Netflix, o canal tem muito conteúdo maneiro Se você curta o terror, tem Outlast pra você, mano Então tem vídeo completo lá, série completa, são 15 episódios de Outlast, se eu não me engano, 18 E é isso, mano Tô jogando um jogo aqui que o nosso inscrito Carlos Eduardo pediu Então se você quiser ver algum jogo, faça como ele deixa no comentário aqui, ó Que eu vou averiguar a sua solicitação e vou trazer o seu vídeo, o seu jogo Cara, então eu não vou fazer nenhum game não, vou continuar da segunda noite, que é da onde eu parei Onde eu perdi E é isso Meia noite, segunda noite Vamos Cara Eu tenho que economizar, eu perdi porque minha bateria acabou, tipo, era 5 da manhã já Devia ser, sei lá, 5 e 40 talvez E minha bateria riu Então, ó, a bateria vai, normalmente já vai caindo 98, normal Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou deixar aqui Cara, eu vou esperar da 1 da manhã Aí eu vou começar a ver Ver onde esses bichos estão Eu morri só por isso, cara, porque eu fiz certinho Eu consegui fazer certinho o que eu tinha que fazer Mas dá agonia, cara Não dá pra esperar, cara, acho que o jogo é feito pra isso Ó, já saíram 2 dali, mano Nem 1 da manhã já saíram 2 Ó, 1 tá aqui Acho que o outro tá aqui, ó Tá Tá, um que tava ali já saiu Ó, tem um aqui E o pato tá aqui Cara, eu odeio esse pato Poxa, eu tenho vontade de moer na porrada Pato Ó, um tá aqui já Fecha Aqui, agora eu só vou ficar averiguando aqui, ó Pra ver se o pato aparece aqui Se ele aparecer, a gente tranca a porta Esse aqui já foi meter o pé Cara, ele tá aqui ainda Ele tá aqui ainda Eu acho que ele tá aqui, ó Canário, ó Valei Mete o pé Ó, o pato ainda tá ali Ó, o cachorro tá aqui Ele vai tá aqui ainda Então A gente tem que esperar um pouco Ó, o pato ainda tá aqui Tá Tá Tamo safe aqui já Beleza Ó Tem um que saiu Tá São três ou quatro, mano? Ali tem três fotos Mas acho que eu já vi quatro diferentes O que vocês acham? São três ou quatro? Mano, que aflição que dá isso aqui Tu tá maluco? Cara, eu já tô com sessenta e seis por cento Dois da manhã Eu falei que eu ia economizar? Tô economizando nada Tô economizando nada, mano Meu Deus do céu Eu peguei a cinquenta por cento na... Às três da manhã Pelo menos Pelo menos Cadê o pato? O pato ainda tá ali Tá Acho que o pato não vem aqui não, hein? Tem medo Que porra, se eu encontro esse pato Eu pego ele Tá, ainda tá ali Será que a gente consegue aí, ó? Duas da manhã Cara, eu vou esperar até três Pra usar o notebook Vou esperar Acho que a gente consegue Só ficar aqui na luzinha aqui Qualquer coisa a gente tranca a porta, pô Qualquer coisa é só trancar a porta Vamos Vamos Cinquenta e cinco por cento Duas da manhã Tamo bem aqui ainda Ai, desliga Se não gastar Ó, três da manhã Vamos ver O pato tá aqui Ai, que isso? Ai Ai Que isso? Ai Ai No Perdemos Tá maluco Caraca, de onde está essa raposa, maluco? Nem tem a raposa no jogo Que que é isso, cara? Tu tá maluco? Meu Deus do céu Eu não vou fechar esse jogo nunca É nunca, cara Do nada Sem uma raposa correndo E parou do meu lado ali Nossa senhora Acho que cada hora que eu jogo é diferente, cara Tipo, não é igualzinha as fases Não são programadas pra serem iguais Tipo, aquela hora lá Na primeira que eu joguei na segunda Não tinha Raposa Mano do céu Caraca Ai, por essa Eu não esperava, mano Não esperava mesmo Galera, tamo de volta aqui, ó Na segunda Noite de novo Cara Eu morri pra uma raposa Eu nem sabia que tinha raposa no jogo, mano Eu nem sabia que tinha raposa Então não adianta nada Eu ficar só olhando esses aqui Porque tem mais, cara A raposa, maluco O que que aconteceu? O que que é isso, cara? Ó, um já saiu Cara Eu vou ter que fazer assim Quando a raposa Aparecer correndo Eu tenho que trancar a porta Tem que fazer isso Senão a gente Vai rodar sempre, cara 92% Pega pelo menos 90 Uma hora da manhã Pra ficar safe Mas antes eu vou ver se tem alguém aqui perto Tá Tem ninguém aqui perto Cara, ele vai mudando De fase pra fase De vez de vez Porque tipo Não é sempre a mesma coisa que acontece Independente da ser primeira Segunda Não é a primeira Primeira noite não acontece sempre a mesma coisa E na segunda Pelo visto também não Foi isso que eu entendi Eu tenho um aqui Um danado aqui Cara, acho que é a hora Eles estão roubando Na primeira passou rápido Na primeira foi de boa Apesar de que eu morri uma vez Tá uma hora da manhã Agora os bichos vão começar a levantar tudo Cara Aí A raposa aí, maluco Raposa maluca Eu nem sabia que tinha raposa Bem que o maluco falou pra eu olhar a cortina Ele falou no telefone E eu não olhei a cortina Tá Tamo bem Aham Tá, tamo bem Tamo safe Que agonia Que agonia Ó, tem um aqui E vai aparecer aqui já já Canária Já já ele tá aparecendo ali Pode dar um mole nesse jogo Tá, tamo safe Que eu olhar a raposa, mano Ó, tem um aqui Ai Fecha a porta Tá Ó, o pato A raposa Tá, sumiu Duas da manhã Tá A raposa ainda tá aqui Duas da manhã Tá Aham Tá, cadê eles? Cadê esses bichos, mano? Cadê? Tá Cadê a raposa, mano? Tá Tá, tá aqui ainda A primeira que eu joguei Não tinha raposa Ela não veio aqui, não Aí agora Na segunda vez Apareceu essa maldita raposa Tá, duas da manhã Vira três da manhã logo, por favor Vira três da manhã logo, por favor Fica mais safe Cadê a raposa, ó Tá aqui Ó, tô cismado com essa raposa, mano Meu Deus Que agonia Tô cismado com essa raposa Tá ali Nessa aqui Nessa porta aqui na direita Ninguém apareceu ainda, mano Tá Duas da manhã Três Estamos com cinquenta e quatro por cento, hein A raposa tá aqui Aqui E aqui Não tô unindo essas de perto aqui Ouvi barulho Ouvi barulho em algum lugar Eles estão aqui perto, cara Acho que eles estão aqui perto Cadê a raposa? Raposa tá no seu devido lugar Aham E agora Tá, o pato tá chegando aqui Raposa tá ali ainda Sai daqui, pato Tá Três da manhã Três da manhã Tá O pato tá ali ainda Alguém me dá uma dica Nesse jogo aí, mano Alguém já jogou Me dá umas dicas aí, cara Porque eu tô nervoso Eu não sei mais o que fazer Eu tô a terceira vez nessa fase Ó, já tá vindo mais um aqui Raposa tá aqui Quatro da manhã Cuidado com esse pato Ó, já tem um aqui do lado De novo Ai, fecha a porta Não, fiquei nervoso Pato Raposa Quem é que tava aqui? Ok, já saiu Saiu nada Canária Ó, o pato Raposa Mano, se tu puder sair Eu te agradeço Que eu tenho que economizar Um pouco de bateria, né Então, se tu puder ir embora Ó, o pato Cadê o pato, mano? Ih Tá Quatro da manhã Falta pouco Vai, Marcelo Você consegue A raposa Vai Você consegue Quatro da manhã já Vamos Pode virar Cinco da manhã logo Pode virar Cinco da manhã logo Por favor Cinco da manhã A gente tem vinte por cento Vai dar, gente Vai dar Uma raposa Ainda tá aqui Tá, tem um bicho Vindo aqui Ai meu Deus Zé Ai Puto, pertei tudo junto Zé Puto, pertei tudo junto Cara, cadê o pato, mano? A pôs tá aqui Cadê esse pato, cara? Fecha aqui Cara, dez por cento São cinco horas da manhã Não custa nada Virar o relógio Pra as seis da manhã Não custa Não custa Vai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Acaba, turno Acaba Deixa eu bater o meu ponto Pelo amor de Deus Jesus é mais Meu Deus do céu Jesus Por favor Eu sou o cordeirinho Jesus é meu pastor Acabou Nossa senhora Deus ouviu muito minhas preces Terceira noite Aí vamos nós Putz Eu sou o cordeirinho 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 Legenda por Sônia Ruberti